Nunca mais jogue fora a garrafa pet. Vamos fazer um vaso alto irrigável. Pegue uma garrafa pet e faça um furo no meio. Depois com uma tesoura recorte o meio desse jeito. Aqui usando a tampinha vou marcar toda a borda da garrafa pet. E usando um ferro de solda quente vou recortar tudo. Ficará assim. Vou usar a ponta do ferro pra fazer um detalhes. Me diz o que você achou? Legal? Pegue a tampinha da garrafa pet e faça vários furos. Neles vamos passar barbantes de preferência de algodão. Vai ficar assim. Agora é só montar o vaso. Se você está gostando dos nossos vídeos deixa seu like. E se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos assim. Também comenta aí de qual cidade está vendo meus vídeos. Pois quero te mandar um abraço. No nosso vaso irei plantar essa planta aqui, o lírio da paz. Você conhece? Tem dela na sua casa? Gosto de usar terra comprada nesse tipo de plantio, mas você pode usar a que tiver em casa. Coloque casca de arroz ou areia pra melhorar a drenagem. Em um litro de água coloque um pouco de enraizador, pra um melhor desenvolvimento de nossa planta. Pronto! Agora não preciso mais regar. Gostou? Compartilhe esse vídeo com seus amigos.